Salve rapaziada, eu estou aqui no canal do Túlius, a pedido do meu amigo Túlius, fazendo um vídeo aqui com o Cris, aluno da moradia, grande atleta aí do sul, está aí com a gente somando muito, nós vamos passar uma posição básica, simples, com duas finalizações, quando o cara começa a me amassar para passar a guarda, tá bom? Nós vamos fazer uma chave reta, que é o Rizagatame, e se ele for defender o Rizagatame, nós vamos entrar de triângulo. O Cris está aqui, estou de guarda fechada, ele começa a dar pressão, ele abre e começa a passar para esse lado. Essa minha perna aqui já foi, então eu vou esticar o Cris, aproveitar essa mão dele que está aqui, eu estico o Cris, joga o meu quadril para fora e venho de reta aqui, Rizagatame. O meu joelho da pressão, o meu cotovelo da pressão, tudo em cima do cotovelo do Cris aqui, de uma vez, tá? Se o Cris vai com aquela mão para pegar a minha perna, eu tiro e aproveito que o meu quadril já está saindo, já estou com o quadril para o lado do braço, fecho de triângulo. Se o Cris mantém a base aqui no Rizagatame, com esse joelho baixo aqui, eu vou lá na base dele, tiro a base dele, e aqui eu tenho mais ângulo para subir e para dar pressão. O pé sempre aqui na altura do quadril, da faixa dele, para ele não fazer o giro, então a pressão vem toda, tá? E costuma dar muito certo, guarda fechada, o Cris abriu minha guarda, abraçou minha cabeça, começa a dar pressão para lá, eu só tenho essa perna aqui na virilha, que é a hora que eu estico o Cris e jogo o meu quadril ao contrário. Venho aqui e dou a pressão. O Cris, ele começa a posturar, eu estouro a pegada dele, subo o quadril, dou uma grampeada e fecho o triângulo que está já bem justo. Detalhe do triângulo, ponta do dedão para cima, pé reto, sola do pé reto, tá bom? E eu não fecho na ponta lá, eu fecho na minha canela. Aqui um triângulo bem justo. Se o Cris mantém a base com o joelho no chão, fica um pouco difícil, porque ele começa a querer posturar também, eu vou lá e tiro a base dele. E aqui fica mais justo a finalização. Agradecer o Cris aí. Rapaziada, se inscreve no canal do Túlio. Tamo junto. Rapaziada, eu estou lançando aqui no canal do Túlio, meu camarada, umas posições, e eu espero que essas posições ajudem o jogo de vocês. Fica ligado. Vou mostrar aqui agora algumas formas de você passar para as costas daqui. Eu aproveitei aqui o pé, vim para essa transição de cá. Aqui eu fiz o seatbelt. Quando eu fizer esse seatbelt, quando eu fizer esse seatbelt aqui, segurando o pé inteiro, essa minha perna que está em pé, vai aproximar da perna dele aqui. Bom, joelho no chão, perna e pé. Agora eu vou trocar. Joelho no chão, perna e pé. Quando eu botar essa no chão, eu vou trazer aqui. Eu vou fazer um gancho por fora aqui. Eu incomodo ele. Aqui eu faço outro gancho. Aí depois eu boto outro gancho. Aqui eu posso atacar. Se ele estiver com o braço alto, vou atacar aqui. Se ele estiver close, vou atacar aqui. Levantou o cotovelo, vou fechar aqui. Fechou o cotovelo, vou atacar aqui. Está filmando ainda? Sim. Então, eu acho que não há necessidade de fazer essa de novo. Acho que foi bem explicado. Agora, uma situação muito fácil também aqui, quando eu estou aqui, vem para cá, é segurar essa mão aqui, que é que eu prendo ele. Prendo ele e monto. Então, estou aqui do lado. Estou aqui. Eu vim para cá. Uma mão aqui, que eu prendo aqui. E eu estou em uma faixa, prendo aqui. Monto. Monto aqui. Tira essa mão da faixa. Primeiro, eu posso fazer isso. Entrei no meu gancho. Ou puxa aqui também, entrei no meu gancho. Não recomendo puxar para trás para não machucar o colega. Puxa para o lado. Pum. Então, as costas aqui. Ando aqui nas costas aqui, eu posso pegar no esganagalo. Na posição corrente, pegou agora o rio picôndro. Essa mão já estava aqui. Pego aqui, olha. Ou vem para cá. Outra posição que é muito comum aqui nas costas é quando o cara segura, segura, segura a minha mão. Quando o cara segura a minha mão aqui, eu vou pegar com esses, a posição de dez dedos e vou trazer, vou trazer a minha mão para mim aqui. Olha. 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 E pega ele lá. Então, mesmo que ele defenda com as duas mãos, eu vou pegar a minha mão aqui, olha. Segura a frente. Vou virar aqui, olha. E vou trazer a minha mão. Chegando a mão aqui, bate com a mão e tudo. Então, isso é uma outra forma de estrangular nas costas. Peguei, o cara defendeu, virei a minha mão. Traga aqui. Nesse aqui. Boa. Torce. Outra posição que também é muito fácil de fazer, são algumas chaves de pé aqui. Quando eu estou aqui, passei para, passei para as costas dele aqui, olha. Aqui, eu vou jogar a minha perna para cá, olha. Para cá, olha. Na altura, eu estou aqui, olha. Vou jogar a minha perna para cá, olha. Com o meu peso no chão aqui, olha. Eu vou jogar aqui, vou botar essa minha perna e vou vir nessa direção de cá. Se ele não bater, dou tempo. Vamos virar para lá. Vamos virar para lá. Vira aqui, olha. Fez isso aí. Cheguei nas costas. Quando eu conseguir botar essa perna aqui, olha. E trouxe o pé dele, passei essa minha perna. Minha perna para cá, vou aqui. Muitas vezes ele não bate aqui. Se ele não bater ali, eu vou pegar dedo com dedo, vou fazer esse golpe aqui. No pescoço. Mostrar mais uma vez. Um. Estou aqui. O pitão é com uma leve pressão aqui, olha. Para sobrar esse espaço dele aqui, olha. Vem aqui, olha. Trouxe a ponta do pé dele aqui, olha. Agora eu vou ajoelhar aqui. Tem gente que bate aqui. Mas se não bater, você vai vir com a mão por aqui e vai botar dedo com dedo, dedo com dedo e vai trazer ele passando. Ou ele bate aqui, olha. Às vezes não bate. Está resistindo. Deve com dedo. Bem, galera. Viu com o Márcio falando? Vou passar aí. Três minutos antes para vocês aí. É... Assinar o meu bolso. Passar. Pega a ponta da passagem. Ó. Fazer o meu aqui, olha. Vou pegar. E vou... É o seguinte. Vou ficar azeite do lado. E vou entrar a frente aqui, olha. Entrar a pegadinha, vou entrar a mão aqui, olha. Vou sentar em cima. Senta em cima, estou na pegada. E com o pé. E força agora. Vai. Vai. Passou. Vira ele. Vira ele. Entra. Senta. Agora para o chão. Aí você, a mãozinha estoura. Passa agora. Vira ele. Vira ele. Bora. Passa agora. Passa. 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 Vou fazer o quê agora aqui, olha. Bota a perna dele para baixo. Jogo no mão por cima. Segura aqui na lapela dele. E vou. Puxa a perna. Para o lado. Vou entrar aqui, olha. Debaixo. A perna dele aqui. Vou puxar ele. Vou entrar muito baixo aqui, olha. Vou puxar. E vou passar agora. Tem o real. Passou. Passou. Baixa o ombro. Entregar na perna. Pega a perna. A perna. Entra por dentro. Entra a mão. Segura aí. Agora, olha. Pressão. Passa agora. Puxa. Contra o laçado. Entra para trás. O que você vai fazer aqui, olha. Vai entrar para o lado. Colgando. Bota a mão para trás. Tira. E entra. Vai entrar atrás dele. Peguei. Vou baixar. Está tendo aqui. Estou a pegada. Lando. E fazia. O que você vai fazer? A perna dele. Está subindo. Matei. Colgou? Pegou? A gente não entrega. Vou lá. Entrega. Subiu a sua. Está subindo. Está subindo. Estimulando. Três. Raspado. Fica agora na laçada. Vou passar o quê? Vou entrar. A laçada. Vou deixar o pé aqui. Tem cara que nós deixamos a cara passar. Não tem que deixar. Vou deixar ele na perna aí. Bem simples. Bem embaixo. Vamos buscar a perna aqui. Certo? Fica segurado. Eu não faço aqui agora. Eu vou bater nesse quadril lá. Puxa. Batinho. Olha só para a perna aqui. Estimulando. Estimulando. Eu vou subir. Se for mal longo. Já pega a chave de bíceps aqui. Posso. Se não for mal longo. Posso já também ir. E pegar a dar de logo. Ou então. Eu solto de novo. E faço a passagem. Mais uma vez. Vou lá. Passei. Passei. Vou a primeira bater em cima. Fica na perna. E empurro. A outra perna ajuda aqui. Olha só para o corpo. Se for mal longo. Sobe. E pega as partes de bíceps. Se não for mal longo. Puxa a mão. E caia as menores. Ou então. Caiu aqui. Você sobe. Abandona a posição. E pega. Segunda função. Dominei o cara aqui. Lacei. Estou tentando para a reforça para cá. Só vai levar a reforça para lá. Fica ligado. Eu vou chutar aqui. Vou subir. Eu posso subir. E trazer o braço. Tirar ali. E conseguir. Ou concentrar aqui. E ir para o outro lado. Ou se não tem que terminar aqui. E montar. Mais uma vez. Vamos lá. Lacei. Botei a força para lá. Cara no couro. Botei. Chuto embaixo. Com a laçada aqui. Batei no boteiro. Assumo. Puxando o braço. Sendo. Finaliza aqui o braço. Finaliza aqui o braço. Finaliza aqui o braço. Eu saio com a camota. Eu me arrepio de vontade. Mais uma outra laçada. Foi? Vamos lá. Vamos lá no couro. Pronto. Vou laçar mais uma boteira aqui novamente. Só que quando eu lacei. Ele joga minha perna para dentro. E está com medo. Isso. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fechar. Eu vou dar pressão aqui. Fechando a torboleta aqui. Fazendo a viva com a cor na gosta. Segurei. Vou pressão. E fecho mesmo. Quando ele chegar nesse ponto aqui. O que eu vou fazer aqui? Vendo o sistema da outra. Vou levantar aqui. Mão do pé. Estica. Levanta. E suba. De novo. Então eu fui lá. Eu lacei. Na laneira. Segurei. Aí eu vou. Pum. Baseiro. Pega para dentro. Estica. Sobe. Entre o bicicleta. E. Filipe. Três posições. Vamos fazer com isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou segurar primeiro. Vamos fazer. Segura aqui dentro. O dedo para cima. Vou virar aqui na daqui. Não tem desgatando. Vou fazer aqui agora. Vou jogar perto. Em cima da piscina. Vou fechar. Puxa. Então. Segurei. Aqui. Vira lá. Não consegui fazer nada. Aqui. Eu me mando aqui. Com a cabeça para cima. Eu faço aqui. Eu jogo para cima aqui. A cabeça dele. Se esse braço atrapalhando. Você. Não o braço para dentro. Ele volta para cima. Quando você vai com a outra. Não atrapalha. Fecha a perna. Contrae. Beleza? Mais um. Eu vou com o rapazinho aqui. Aí ele foi. Eu consigo ver acima assim aqui. Para subir. Eu vou entrar aqui. Para controlar ele. Eu quero controlar o dele. Ele não consegue subir. E nem para minhas costas. Vou fazer o que aqui. Vou pegar lá dentro. Um. Vou pegar na bola falsa. E vou virar. Vou pegar daqui. Olha lá. Sem quilos. Entrou. Entrou a mão lá. Entrou a mão aqui. Até passar. Segurei. Vou pegar aqui na bola falsa. Feito isso. Eu me estico em cima na cabeça dele. Trouxe. Tenta aqui não subir. Não adianta. Olha. Está caindo. Olha. Aí eu levei. É. E a outra aqui. Eu gosto de fazer também aqui. Só até aqui. Vou aqui no sentido daqui. Porque ele está deixando eu subir. Aí eu vou. E tentar a bola lá. Passa aqui. Jogo a perna por cima. E trago aqui. Segura na manga dele aqui. Aí eu vou fazer o que aqui agora. Coloca a mão no chão. E cê em cima dele. Cê tem em cima. Lá tem um triângulo. Mas aqui eu posso chegar já lá de novo. Olha mais um. Tô lá com o rapazinho aqui. Coloquei 100 quilos. Baixa a mão dele. Joga a primeira perna embaixo. Ele vai subir. Tem que agarrar aqui. Eu seguro aqui. Mão no chão. A mão é essa. Se você tentar passar. Vai no resultado escargo. Então o que eu faço? Eu primeiro sento em cima dele. E quando eu sento. Eu me agarrar em cima. Ou então eu falo a mão da cabeça. Bota a cabeça. Se eu faço pressa. Eu tenho cabeça. Aí eu. Lá de baixo. Eu posso pegar um triângulo também. Se eu tiver triângulo. Posso acabar aqui. Então o tempo real vai ser assim. 100 quilos. Qualquer um lá. Ou assim ou assim. Bota a mão para o palco. Vai se pegar para o cima. Trava aqui. Quatro de pé. Bota a mão assim não. Certo. Aí eu pego até a perna. Se eu não der a cabeça aqui. Eu só cruzo. E pego. Você levanta a cabeça. Eu pego até o grão. E pego até o lado. É uma posição que particularmente. Eu gosto muito. É a chave de pé. Tá? Só que nessa posição. Eu vou passar para vocês. O detalhe. Do encaixe. Beleza? Então vamos lá. Então. Estou aqui na guarda-aranha. Para o meu adversário. Certo? O que eu vou fazer? Vou. Entrar para a chile. Trazendo ele para cima de mim. Certo? Entrei. O que eu vou fazer agora? Vou. Vou assar. A perna. E vou bater lá com o outro. Para o meu adversário. E para o solo. Chegou no solo. Antes de ele subir. O que eu vou fazer? Um gancho. De trapa. E eu vou. Trazer ele para cima. E já sentiu. Tá bom? O ajuste é tão perfeito. Por conta do que? Por conta do gancho. Que eu coloco lá abaixo do joelho dele. Ok? Aí galera. Meu nome é Cláudio Robson. Vou mostrar para vocês a posição de meia guarda. Beleza? Eu estou aqui com o parceiro. Ele tem que estabilizar. Nem sempre. Quando ele esgrima. Vem essa esgrima da mão esquerda. Quer dizer que você tem que manter as costas do tatame. Certo? O que é que vai acontecer? Minha mão esquerda. Eu uso o meu quadril para afastar ele um pouco. Para fazer esse espaço aqui. Que eu tenho. Criei o espaço. Minha mão entra. Como se eu fosse pegar na calça dele aqui. Ou na faixa. Só que ela não vai manter aqui. Eu vou voltar. Eu vou criar um espaço. Para minha mão esquerda passar por baixo na barriga dele. Pronto. Ela entrou. Ela vem vim para cá. Para a lateral dele. Minha mão direita agora. Vai entrar lá. Na coxa dele. Vou trabalhar meu quadril. Junto com a parte superior. Ó. Joga. Agora eu vou com a mão no cotovelo. Jogo para dentro. Faço o mocinho na calça. E agora. Vou te dar um trelo lá em cima. Vou te dar uma rotação. Aí galera. Agora. Mostra ela passo a passo. Beleza? Cheguei aqui na meia. Puxei ele. Certo? Presta atenção. Minha mão direita. Minha mão esquerda. Quando ela baixa. É o primeiro. Ó. Um. Certo? Quando ela passa para o outro lado. E eu pulo. Dois. Minha mão vai entrar lá embaixo. Ó. A perna dele. Três. Vou no meu quadril. Vem. Quatro. Beleza? Vou na mão. Vem com o cotovelo. É a quinta posição. Ó. Cinco. Agora. Quando o meu quadril sobe. E eu jogo ele para a lateral. Eu não jogo para cá. Eu jogo para cá. Para cima da minha cabeça. Seis. Ó. Vai ser lá rápido agora. Beleza? Tchau, tchau